Oi gente, hoje na culinária da EDI nós vamos fazer um pão doce de liquidificador. Então eu coloquei já no liquidificador uma lata de leite condensado, já coloquei para poder facilitar. Aí você vai colocar uma lata de água morna e meia lata de óleo vegetal, meia lata. Quatro ovos, um, dois, três, quatro ovos, uma pitadinha de sal e você vai colocar três tabletinhos de fermento biológico fresco ou se você compra em barrinha, você vai colocar 45 gramas. Agora é só bater. Você bate por um minutinho mais ou menos, aí transfere para uma bacia. Transfere todo o líquido para uma bacia e vai adicionando farinha de trigo, aos poucos, até desgrudar nas suas mãos. Só que a massa, necessariamente, que ela seja mole, que ela não seja uma massa dura. Aqui eu tenho um quilo de trigo, vou colocar quase todo o trigo. Aí você vai mexendo. E se necessário, você vai colocando mais trigo. E dependendo do líquido, da quantidade, é o que você vai precisar de trigo. Pode ser que você precise mais de um quilo. Aqui eu estou acreditando que eu vou precisar de um pouquinho mais de um quilo de trigo. Aí é só misturar bem a nossa massa. A parte gostosa. Mexer, amassar. Muito bom. Nossa massa está praticamente pronta. Eu usei, além de um quilo de trigo, eu usei mais uma xícara e meia. Essa xícara. Aí você dá uma sovada na massa. Olha como que ela tem que ficar. Ela não está mais grudando nas mãos, mas é uma massa mole, macia. Você vai levar ela agora para descansar, até dobrar de coluna. Depois vamos enrolar os nossos pães. Olha a nossa massa. Você enfarinha um pouco as mãos para ficar mais fácil para trabalhar. Enfarinha a sua bancada também. E a gente vai dividir essa massa em três partes. Como eu tenho duas formas maiores e uma menor, eu vou deixar um pedaço menor também. As massas estendidas, agora você vai enrolar, sem segredo. Só enrolar. Essa massa é bem prática. Você não precisa de cilindro e você não precisa do famoso pau de macarrão para ajeitar. Pronto. Assim você faz com os outros pães. Essa massa rendeu três pães. Dois maiores e um pouquinho menor. Agora você cobre com o guardanapo e deixa ele crescer novamente até dobrar de volume. Olha os nossos pães crescidos. Agora você vai levar ao forno a 180 graus por mais ou menos uns 50 minutos, dependendo do teu forno. Olha os nossos pães. P, M, G. Por acaso. Vocês não têm noção do cheirinho que está nessa cozinha. Maravilhoso. Vamos lá. Esses pães ficam hiper macios. Eu vou cortar um pão desses, quente ainda, para mostrar para vocês a textura da massa. Vamos passar uma manteiga e eu quero mostrar para vocês mais de perto a textura dessa massa. Olha como esse pão é macio. Se você gostou da receita, deixa um joinha lá e qualquer dúvida pode entrar em contato que eu esclareço para você. Até a próxima. Irresistível. Muito bom. Aprovada. E aí Aprovada. Aprovada. Aprovada.